A gente tá indo, na verdade a gente veio buscar o computador do John, só que ele não tá pronto ainda E agora a gente tá indo lá no centro Vou comprar um tripézinho e um mouse novo Porque o tripé na verdade quebrou e o mouse tá ruim Vamos ver se eu acho hoje um bom Cheguei em casa, deixa eu acender o outro aqui Então aí como eu falei pra vocês, eu fui lá no centro, naquelas lojinhas de chinês, assim, que tem um monte de coisa que a gente gosta E aí eu fui comprar um mouse e um tripézinho que o meu tinha quebrado Quebrei ontem, por sinal Deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei lá Então ó, comprei essa cestinha aqui, que eu vou deixar lá no banheiro Porque enquanto a gente não faz aquela parte do móvel embaixo da pia Então aí eu vou deixar essa cestinha aqui com papel higiênico e com sabonete Porque assim fica lá, se precisar, né, já tá assim Aí eu achei esse daqui, fazia muito tempo que eu queria, mas eu não achava Um espanador O último que eu tive, o meu gato comeu Sim, ele comeu, arrancou todas as peninhas aqui Aí eu comprei Ó, a caixinha eu paguei R$23,00 O espanador R$18,00 Aí eu comprei lacinhos, assim, de cabelo Tem gente que fala xuxinha, né Eu falo lacinho Foi R$0,50 cada um E aí eu gosto desses aqui, assim, ó Que ele não tem nada de metal, assim, não arranca o cabelo, né Aqui tem uns aqui, nossa Ó, aí eu comprei esse tripézinho aqui Que foi um pouquinho salgado R$45,00 Mas como a minha câmera é pesada Então eu acho que ele vai suportar melhor o peso dela, ó Ele é mais resistente do que aquele outro de molinha articulável, né E ele também aumenta aqui, ó Super gostei Aí eu comprei o mouse Foi R$35,00 Tomara que seja gostosinho Porque o que eu tô usando, ele é com fio Porque o que eu tinha desse daqui, gente Muito ruim, muito duro Nossa, aí como eu fico mexendo bastante, né Pra editar os vídeos Atrapalha Peguei esse arquinho de cabelo aqui, ó Essa tiarinha foi R$7,00 Achei bonitinha É isso que eu comprei lá, gente Bom, agora, ó, já são 11h30, é isso, né Isso, passou já das 11h30 Aí agora eu só vou fazer um arroz rapidinho aqui pra gente almoçar E vou esquentar a carne que eu fiz ontem E olha que legal, já tô usando o tripézinho Perfeito, gente Muito bom Então é isso Mais tarde eu volto aqui Eu vou almoçar, vou trabalhar E daí depois eu vou levar o armazinho Na veterinária Que ele tem retorno hoje E daí depois eu vou Aparecendo aqui pra vocês Ó, tô limpando aqui as coisas Ai Tô limpando as coisas aqui com álcool setembro Ó, já limpei Olha que bonitinho, gente Não bem que eu tô com a franja presa Hoje, mas Bonitinho Fica vendo, todo mundo doidão Se eu não esconder isso aqui Tô vendo que não vai durar nada Olha só Vocês querem? Ai meu Deus do céu Quanta coisa linda Quanta criança linda Ei Vai ser fácil usar um espanador Com um monte de gatinhas Assim, um monte Uia, vai Mais tarde Bom, gente Já estou em casa Eu fui levar o armazinho No retorno da veterinária Que ele tinha, né Que semana passada Ele passou um pouquinho mal Quem me acompanha no Instagram sabe E falando nisso Se você não me segue lá Corre aqui Eu vou deixar o link aqui embaixo Ah, eu tô com uma toalhinha aqui, ó Daquelas De limpeza Que eu vou dar uma ajeitadinha ali na penteadeira Tá muito bagunçado E... E tô arrumando também Aquela caixinha que eu comprei Que eu falei pra vocês Que eu ia deixar dentro do banheiro, sabe? Em cima assim da bancada Tô arrumando E aí eu vou mostrar pra vocês como fica Que eu acho que vai facilitar bastante Nossa vida Ó, gente Acabei de arrumar aqui E eu tinha falado pra vocês, né Da cestinha Então eu coloquei ela aqui Ó que bonitinho Que ficou Como a bancada é bem grande Então cabe certinho, né Aí aqui eu coloquei o... Ai, gente Esqueci o nome disso Aquele cheirinho Aromatizador E esse vasinho aqui De suculenta Deixar aqui em cima Aí Ó, deixa eu mostrar pra vocês Dentro aqui da cestinha Eu coloquei um papel higiênico Um rolo de papel higiênico Uma pasta de dente E um sabonete aqui Tudo em reserva Aí depois que a gente for no mercado Aí eu vou colocar um pouquinho mais de sabonete Deixar assim, sabe? Sabonete, né Nunca é demais E ó Ficou assim Só deixar fechadinho assim E aí quando precisar Só abrir Olha que bonitinho Ai, gente Eu achei que ficou tão bonitinho O banheiro Achei que ficou bem organizadinho Adorei Gente Depois que eu saí da veterinária Eu fui Passei na farmácia Pra poder Manipular uma fórmula Que ela pediu Pra eu poder dar pra ele, né E aí Eu passei Eu aproveitei, né Porque eu tava na farmácia Aí depois eu fui numa outra farmácia E acabei comprando algumas coisinhas Então, ó Comprei esse esmalte aqui Da Risqué Da Risqué Achei ele lindo Comprei também Esse leave-in aqui Da Cavalo Forte Da Haskell Nunca usei o leave-in dele Acho que não Pelo menos eu não me lembro E o que eu gostei Acaba tomando, né Então E aí eu comprei essas coisinhas também Então foram essas coisinhas que eu comprei O lavitin Esse daqui E isso Bom, gente Agora eu vou tomar um banho Tirar essa make Tô lavando as toalhinhas do salão Porque eu tinha esquecido de lavar Enfim Aí O bom que eu tenho algumas ainda lá no salão Aí essas aqui que eu tô lavando Vai dar tempo de secar, né Pra amanhã à tarde Enfim Aí agora eu vou tomar banho Vou descansar Ou melhor, vou tentar editar um vídeo ainda hoje Vou ver se eu consigo Acho que sim Pra poder postar amanhã pra vocês aqui no canal Pra não deixar assim E... Ah, eu nem sei se eu falei pra vocês Mas hoje é sexta-feira, né Comecei a gravar ontem Que era quinta Hoje é sexta E aí Acabei emendando um dia no outro, né Mas enfim, gente É isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog Os dias que eu não tô postando vídeo aqui no YouTube Eu tô postando as coisas lá no Instagram Então se você não me segue no Insta Corre lá me seguir Porque eu vou compartilhando agora o meu dia a dia Tem muitas coisinhas por lá que eu estou compartilhando, tá Se você gostou do vídeo Deixa o like Quero mandar um beijo pra todos vocês Quero mandar um beijo pra todos vocês Que comentam aqui no meu vídeo Que estão sempre aqui assistindo Deixando o like, comentando Ou apenas assistindo o vídeo Muito obrigada mesmo Vocês não fazem ideia Do quanto isso é importante pra mim E o quanto eu fico feliz Com cada comentário Com cada joinha Com cada visualização Com cada inscrito Que tá chegando aqui no canal Tá bom? Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo enorme pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí